A maior honraria conferida pela Assembleia Legislativa da Bahia é reservada para aqueles que prestam relevantes serviços ao Estado E dessa vez, o plenário da Alba ficou cheio de autoridades e amigos do homenageado Raimundo Sobreira Filho Sobreira faz parte da galeria dos grandes homens e mulheres da história das lutas democráticas do Estado da Bahia E eu admiro como ser humano, um homem decente, um homem corajoso Um homem honesto e ele brilhante, como sempre Aos 80 anos, parece que tem apenas 18 Por isso que eu estou aqui Foi realmente muito justa a homenagem Raimundo Sobreira tem relevantes serviços prestados ao Estado da Bahia Em votação secreta, que essa resolução foi aprovada E agora nós estamos tendo essa grata satisfação da entrega da Comenda 2 de Julho A esse grande homem público do Estado da Bahia Raimundo Sobreira Filho foi eleito três vezes deputado estadual da Bahia E desde abril do ano passado, assumiu a superintendência do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais do Estado A comenda foi comemorada por ele, que falou com orgulho da sua trajetória na Casa Legislativa Me sinto muito feliz de receber uma honraria, uma comenda 2 de Julho, a mais importante da Assembleia É evidente que qualquer homem público que recebe uma mensagem, uma homenagem desse tamanho Se sente altamente agradecido e sensibilizado O proponente da sessão, deputado Jânio Natal, justificou a indicação Falando das grandes contribuições do ex-deputado para a Bahia Raimundo Sobreira é um ícone na história política da Bahia Eu pensei, olhei para ele assim e disse Poxa, eu vou fazer uma homenagem a esse camarada que tanto merece Tanto já fez pela Bahia e pelos bairros O presidente da ALBA, deputado Ângelo Coronel Abriu a sessão e falou sobre a homenagem A moça Sobreira é uma das figuras folclórica, divertida, competente Parlamentar quando exerceu essa função aqui na Casa Hoje no órgão importante a nível federal E quando a Casa lhe presta essa homenagem com a comenda 2 de Julho É uma justa homenagem de uma pessoa que tem serviço prestado pela Bahia Então, como presidente, jamais poderia deixar que uma medalha dessa fosse entregue ainda na minha gestão Valeu? Parabéns Sobreira